Então, amigos, eu dedico esse vídeo ao Eduardo Luiz Santos, Dudu, Pitbull, abraço aí, Dudu. Esse vídeo eu quero só preencher, fazer uma resenha rápida de um livro que não é tão fácil de encontrar e eu não vi comentários. Eu já tinha ouvido falar bastante nele. Ele foi escrito pelo José Guilherme Merquior, que é diplomata, era diplomata, já faleceu no começo dos anos 90. Inclusive, ficou famoso que estava assessorando Collor, Collor copiando, fazendo discurso para o Corfei Ando Collor. Merquior era um cara cultíssimo, inteligentíssimo. Esse livro aí, de 69, Arte, Sociedade, Adorno, Marcuse e Benjamin, foi considerado o livro que introduziu um estudo mais sistemático da escola de Frankfurt aqui no Brasil. Então, ele explica que Adorno e Marcuse foram dos Estados Unidos, então eles têm um pensamento mais negativo. que Benjamin é um cara mais aberto, ele simpatiza mais com o Benjamin, que o Benjamin não teve essa experiência do exílio. Ele acha que a teoria dele é melhor, ele gosta da teoria da alegoria, ele acha bastante moderna. Melhor do que falar em símbolo, o Merquior acha que é bom falar em alegoria. Então, além de Marx via Freud, para o Merquior, o Marcuse faz isso. Ele vai além de Marx, através de Freud. O Marcuse, então, começa estudando Hegel, inclusive com Heidegger, tem citações de Heidegger. Mas, ele tem um estudo criticando o marxismo soviético, mas ele faz esse caminho, ele vai de Marx para Hegel também, falando na utopia. A utopia como um conceito positivo, que ele pega em Hegel. Então, a entender a utopia é importante, que ele vai falar em sociedade não repressiva. Isso, para o Freud, é impossível. O Freud é muito pessimista em relação a isso. O Marcuse acredita que tem duas dimensões que vão ajudar a gente a fazer a sociedade mais repressiva. Ele acha que existe uma mais repressão, igual a mais-valia, equivale a uma mais-valia. Ele cria esse conceito de mais repressão. Quer dizer, a sociedade pode viver sem um certo nível de repressão. E colocar em seu lugar o amor, o afeto, o ócio criativo, o brinquedo, a arte. A dimensão estética, que ele chama. Ao mesmo tempo, vem a mim ver, nesses três pensadores, uma preguiça da praxis. Quer dizer, uma descrença política. Para eles não existe um horizonte político revolucionário. Adorno relaciona-se melhor com Nietzsche, não é? Do que Marcuse. É evidente para o Berchior que a relação que o Adorno tem com Nietzsche é considerando o significado social da música. Para os dois é o mesmo. Mas Adorno também, ao mesmo tempo, vai contra uma certa leitura que se faz do Nietzsche e do Nascimento da Tragédia como sendo dialético. Embora Adorno também seja dialético. Aí vai a questão. Para ele, para o Merchior, o que ele faz nesse livro? Ele expõe o pensamento dos três e faz a seguir uma crítica. Então, ele expõe bastante honestamente o pensamento dos três, mas na crítica ele se mostra anti-marxista. Ele não acredita no marxismo. Para ele, o marxismo é o messianismo. É isso que os três teriam em comum. Seriam, de certa forma, messiânicos. Mas, ao mesmo tempo, amargos, pois eles não têm horizonte político. Então, ele vê essa contradição assim no centro da obra desses três filósofos. E a gente vê bem claramente que Merchior não é marxista realmente. Não acredita no projeto político revolucionário. Faz críticas bastante ácidas, bastante duras. a esses dois primeiros e, de forma mais amena, a um Benjamin. O Adorno, para ele, é um cara que analisa melhor as formas. O Marcuse estaria muito sociológico ainda. E ele aproxima o Marcuse do Lucas, nesse sentido, de ver a saúde das obras e ligá-las a uma evolução social e ligá-las à utopia. O que esse conceito de utopia, o Merchior vai muito contra também, faz muitas ironias. Fala que não fica boa a fusão de Marx com Freud, porque tem que ficar politizando as categorias psicológicas, dando uma visão mais positiva para o Freud, dando uma visão mais negativa para o Marx. Então, não fica uma fusão tão boa que ele critica a fusão que o Marcuse faz de Marx e Freud. Então, bom, aí pontuado isso, eu acho que, para o vídeo não ficar extenso, está legal, né? Então, boa tarde. E aí E aí